Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de uma equitação. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, é o seguinte. Decidi fazer uma equitação aqui com vocês super rápida, fácil e com apenas 4 ingredientes que já vão dar um up no seu visual. E eu vou fazer, minha gente, porque meu cabelo aqui nas pontas, entendeu? Que é a parte ali que tá ainda descolorida. Eu fui fazer um penteadinho e aí meu cabelo ficou igual palha seca. Sério, tá igual palha seca, porque eu meio que, tipo assim, amassei ele. Então tá igual palha seca, sem sacanagem. E aí, meu bem, eu fiz uma misturinha aqui poderosa, tá? Com 4 ingredientes apenas. Então anotem aí a receitinha, porque eu tenho certeza que se você for inscrita desse canal, você vai ter esses ingredientes em casa. Óleo de coco, azeite de oliva, óleo de rícino e margarina. Mais ou menos aí uma colher de sopa de cada, tá? Eu coloquei, ó, no micro-ondas, coisa de 30 segundinhos, pra poder derreter todos os ingredientes, né? E ficar aqui uma misturinha homogênea, tá? E agora, meu bem, é simples assim. É só... Ai, Jesus, eu fiz um rabo muito alto. Ui! E assim, né, bem apertado hoje pra fazer essa trança. Então, assim, é só dividir o cabelo e começar a aplicar, tá? Dando ênfase, obviamente. Vou ver aí, vai, eu sou outro bom. Ih, gente, eu não dou conta não, gente. Eu não dou conta que eu apareço desse jeito aqui na internet, meu Deus. Enfim, e aí é só aplicar... Eu vou pentear isso aqui, porque nem eu tô lhe dando coisa assim falando desse jeito. Vai lá! Agora eu tô me arrumando, né? Enfim, eu vou aplicar em todo o meu cabelo, iluvando muito que bem. Eu vou dar mais ênfase, né? Obviamente, para as pontas, ó. Que vocês percebem nitidamente aqui, ó. A diferença de tonalidade do meu cabelo, a minha cor natural. Para essa outra tonalidade aqui, meio alaranjada, né? Que tem aqui um milhão de tonalizantes, descoleração e etc. Enfim, então eu vou dar mais ênfase pra essa parte aqui, que é a parte que tá mais danificada, beleza? Então, vambora, minha gente. Vamos mectar aqui. Vamos mectar. Não, não tinha isso. Vamos aqui enlouvar o cabelo e eu já volto com vocês. Não, não tinha isso. Seguinte, minha gente. Já apliquei em todo o cabelo, dando ênfase, obviamente, para as pontas. E, ó, já sugou bastante, tá? A umectação. Eu apliquei no cabelo todo e deixei, assim, bem emplastado mesmo, tá? E aquela quantidade deu certinho, ó, pro meu cabelo. Ainda tem uma coletinha aqui que eu ainda vou fazer. Ai, vou passar bem aqui, menina. Mais um cadinho aqui nas pontas, né? Porque, assim, é bom desgastar tudo. Mas, assim, deu pra eu fazer a umectação no meu cabelo todinho. Eu ainda apliquei na raiz, ó. Dar aquela massagenzinha de leve, né? Já pra estimular a corrente sanguínea. E aí, obviamente, né? Já ajudar a auxiliar no crescimento capilar. Por mais que não seja o nosso objetivo com essa umectação, né? Um crescimentozinho, assim, a mais. É sempre bem-vindo, não é mesmo? Agora eu vou ficar com essa misturinha em torno de duas horas no meu cabelo. E depois eu vou lavar como de costume, tá? Se você quiser, você pode fazer uma hidratação, uma nutrição ou uma reconstrução também, tá? Com máscara e tal. No caso, você pode fazer isso aqui como um pré-shampoo. Eu já vou estar dando ali. Já vou estar na minha parte ali de nutrição. Fazendo essa umectação. E depois só vou lavar meu cabelo com shampoo e condicionador, beleza? Não vou mostrar pra vocês aqui, porque vocês já estão cansados de ver, né? Já tem vários vídeos. Eu só vim aqui realmente mostrar pra vocês como que eu faço essa umectação. Que dá super certo. Eu gosto de fazer umectação uma vez na semana. Porém, já tem o quê? Umas duas, três semanas que eu tô testando outras coisas. E aí que eu não faço umectação no meu cabelo. Porém, eu gosto muito. Meu cabelo ama a nutrição. Ama umectação. Ele chupa, meu filho, os olhos de uma maneira que vocês não estão entendendo. E aí, então, eu amo fazer umectação. Eu acho que faz total diferença no meu cabelo. Enfim. Então, assim, eu gosto muito de fazer uma vez na semana, tá? Então, fica a dica aí pra vocês de uma umectação bem simples, rápida, fácil de fazer. Entendeu? Você vai usar ali quatro ingredientes que eu tenho certeza que vão ajudar. E essas pontas feosas que vocês estão, entendeu? Ressecadas. Tenho certeza absoluta que já vai dar um up, um tchan a mais. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!